Bom dia, meus amigos e minhas amigas! Eu parei aqui, ó, nesse posto, um postinho pequeno de cidade que é em Nhumas, no Piauí. Aí parei pra tomar café e pra comprar uma aguinha. Olha que gostoso, lá atrás tem árvores. O pessoal gosta muito, é bom pra parar, fazer uma comida, né? Fazer um cafezinho, fazer um almoço pra quem pode. Olha a situação do Promessa, gente. Tá? Sujo, sujo, muita chuva. Não tem como. Mantem-me em pouco. Vou pegar aqui. Eu só vou dar uma voltinha, só pra dar uma olhada aqui. Tem que seguir, né? Deixa os pneuzinhos, eu já bati ali pra trás. Os pneus. Pense, tá sujo? Cachofra. Ai, esses pátios, esses pátios. Tá tudo ok aqui, graças a Deus. Baú estralando do sol. Vamos lá, né? Reiniciar aí de novo. Subi ali então, gente. Eu só vou desligar aqui. Vai ter clima. Porque o calor Tá demais. 29 graus. Fora que a gente sente, né? Tá louco. Essa quinta roda aí que me... Judia! Não acredito. Vamos ver aí, tentar chegar, gente. Até meio-dia. Não sei se eu consigo chegar. Vamos dar uma apressadinha. Pra ver se a gente consegue descarregar e acelerar pro Belém, que tá bom de carga. Eita. Aqui já tá ruim, hein? Vamos aproveitar ali. As cargas. E... Vamos ter que pegar pra São Paulo aí, provavelmente. Pra variar. Mesmo em pneus. Mas faz parte. Não tem como a gente fugir disso. E sempre é manutenção. É pneu. É isso. É aquilo. Agora vamos ter que trocar os pneus da dianteira. Que eu havia falado pra vocês, né? Ele tá comendo desparelho. Aí fazer... Tudo novo. Balanceamento, geometria. Tudo que tem que fazer. Aproveitar. BR-316 é o palco. Aí, graças a Deus, gente. Não vamos precisar desviar lá próximo ao Zé Doca, né? Como vocês souberam também ali, que a pista caiu. Pro lado de lá no Maranhão. Aí o Deníter deu uma apressada ali com emergência. Foi de emergência aquilo, porque caiu a pista inteira, gente. Não tinha onde passar. Tinha que desviar a cidade todinha ali. Aí agora ele tá passando. Tá passando de um lado só por enquanto, mas graças a Deus tá passando, né? Foi solucionado pelo menos um lado ali. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver como é que tá ali no Pio 12, já me avisaram que é pra passar, tem que passar contra a mão. Não vou conseguir porque eu não tirei o bigodinho. Eu não vou conseguir passar pelo lado da mão, normal, do lado direito. Vou ter que passar a maioria dos caminhões, carro pequeno, então nem se fala. Isso aqui tá indo tudo pela contramão, com o alerta ligado, porque não tem mais condições de passar pela direita, pela nossa mão. Isso aqui tá muito feio, tá muito profundo os buracos ali. Então pra gente evitar aí mais... Dor de cabeça, né? A toa aí. Gastar também a toa aí, vamos... Vamos ter que... Desviar. Nossa, gente, quanto urubu! Tinha uma cidade, quando eu tava vindo ali, que, meu Deus, tinha muito urubu, gente. Nunca tinha visto daquilo, ou se eu tivesse... Eu queria filmar, mostrar aí pra vocês, eu não consegui. Até eu ligar a câmera, já passou. Mas era muito urubu. Na volta, agora, se eu conseguir, vou mostrar. Nunca vi daquilo. Olha que gostoso. Sobe e desce. Aqui é pista boa. Muito boa. Rende a viagem. Apesar da nossa velocidade é ilimitada, mas me rende, né? Devagar também chegamos. Muito bom. Chega a 70, 75 km por hora, ele começa a trepidar, sabe? O volante, por causa do pneu. Quero tirar o quanto antes isso. Aí a gente tem que ir lá, porque nós retiramos pneus ali em São Paulo, só. Pra colocar aí, né? Cargueiro, promessa. Então, gente, a pista é assim. Hoje ainda vamos estar chegando e descarregando em Teresina e no Piauí mesmo. E seguir viagem vazio até Belém do Pará. Aí, de lá, provavelmente, o destino será São Paulo. Tá bom? Obrigada. E mais uma vez pela companhia, não esqueçam de se inscrever, quem ainda não se inscreveu. E compartilhar, deixar o like de vocês aí pra ajudar no canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. 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 O que é isso?